A autoridade de Jesus. Aqueles que se colocam sob essa autoridade são felizes. Testemunham os grandes feitos, os grandes milagres do Senhor. É urgente que eu e você nos coloquemos sob a autoridade de Jesus. Vamos suplicar isso juntos na meditação da palavra de hoje? Seja muito bem-vindo. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Récede e uma alegria estar aqui com você para juntos vivenciarmos este encontro com Deus. E olha, verifica se você já está inscrito aqui no canal, se não, clica neste botão que está abaixo do vídeo, inscrever-se. E o YouTube vai então registrar o seu nome aqui e sempre que nós entrarmos para rezar, saiba, estaremos rezando também por você e por suas intenções. Vamos ao Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, reconhecer o Senhor. Não, presta atenção aqui. O que está diante de ti, a bênção e a maldição. A vida e a morte. Como é que nós escolhemos a bênção, a vida? O como é que nós podemos escolher a morte, a maldição, é exatamente a partir da aceitação do testemunho de Jesus. Quantas vezes nós experimentamos uma dificuldade de nos colocarmos, então, sob a autoridade do Senhor. E veja, quando, por exemplo, você vai ao médico. Pode ser que você não entenda absolutamente nada de medicina, da saúde do corpo, mas você vai ao médico porque você está com alguma dificuldade, algum problema. Aí você vai exatamente apresentar aquela dor, aquele sintoma, e o médico vai buscar diagnosticar, vai lhe passar um tratamento, uma medicação, e nós seguimos aquele tratamento, nós tomamos aquela medicação, porque acreditamos na palavra daquele médico. Acreditamos na autoridade dele, enquanto médico, para receitar, para tratar a autoridade do médico. E quantas vezes, quando seguimos a risca e estamos diante de um médico que, de fato, entende daquilo que ele está passando, experimentamos a cura. Agora, veja, estamos aqui tratando de uma autoridade, não é? incomparável. Aquele que é o médico dos médicos. Estamos aqui falando sobre a autoridade de Jesus, ou seja, a sua autoridade divina, ele é Deus. E só ele pode dar testemunho, então, só ele pode dar testemunho daquilo que ele viu ou ouviu, aquilo que é do alto, porque ele vem do alto. Ele vem do alto, ele vem de Deus, ele é o próprio Deus. E só ele, então, pode nos ensinar acerca das realidades, das realidades eternas, das verdades eternas. Só ele pode nos ensinar. Quantos que buscam, quantos que até falam sobre a realidade divina, mas sem autoridade. Jesus é o único que possui autoridade para falar, porque ele testemunha aquilo que ele viu e ouviu. Então, é hora de escolhermos a bênção, é hora de escolhermos a vida, mas como, irmã Maria Raquel, quando eu vivo, então, eu obedeço, observo a palavra do Senhor. O que aconteceu com os apóstolos outro dia? Lembra? Eles estavam pescando, não pescaram nada, nada. Mas o Senhor chega, vem ao encontro deles e diz, e fala com a autoridade, Pedro, lança a rede à direita, e então encontrareis. Pedro coloca-se sob a autoridade de Jesus, ou seja, observa aquela palavra. E o que acontece na vida de Pedro, filho? Diz que ele puxa, os apóstolos puxam a rede cheia de peixes. Eles mal conseguem dar conta de arrastar aquela rede, tamanha foi a pescaria naquele dia. Veja, entre os apóstolos que não tinham nada, e que de repente tem abundância, está o colocar-se sob a autoridade de Jesus. Quando eu e você, nós saímos dessa autoridade, ou seja, escolhemos o pecado, nós então andamos desorientados, errantes. Chega, chega de fazer más escolhas, chega de andar desorientado por aí, chega de caminhar sem uma direção certa precisa, chega de ficar batendo a cabeça na parede, chega, como diz, não é o ditado, ficar dando murra em ponta de faca, chega, se machucar desse jeito. Não, coloque-se sob autoridade de Jesus, reconheça, porque aquele que acredita no filho possui a vida, mas aquele que rejeita o filho não verá a vida. Que palavra forte, gente. Aquele que acredita no filho possui a vida, mas aquele que rejeita o filho não verá a vida. É hora de colocarmos-nos então sob autoridade de Jesus, o Senhorinho de Jesus. Declara isso hoje, coloca aqui nos comentários, reconhecendo a autoridade do Senhor, declara e diga, Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. E deixe então que ele seja verdadeiramente o Senhor da tua vida, das tuas escolhas, das tuas decisões. Quantas decisões você precisa tomar hoje? Quantas escolhas você precisa fazer hoje? Permita que Jesus seja o Senhor de todas elas. quantas palavras hoje você precisa falar? Permita que Jesus seja o Senhor das tuas palavras, que ao abrir a sua boca você fale palavras de Deus. Permita que Jesus seja o Senhor dos teus pensamentos. Quantas vezes estamos oprimidos no pensamento? Pensamentos terríveis, pensamentos negativos, pensamentos... Não. Permita que Jesus seja o Senhor dos teus pensamentos. Na tua casa, na tua família, permita que Jesus seja o Senhor da tua casa. Que Jesus seja o Senhor dos teus negócios. Faz o sinal da cruz sobre a tua mente, sobre a tua boca, sobre o teu coração. Que Jesus seja o Senhor dos teus sentimentos. Que no teu coração não... Você não recolha lixo, não, não, não. Esses maus sentimentos, não. Mas que no teu coração estejam os sentimentos de Cristo Jesus. Veja, talvez, quando você se colocou diante desta palavra, talvez você não tenha conseguido extrair dela tanta riqueza, tudo aquilo que ela tem para lhe comunicar, mas quando nós chegamos aqui, rezamos, pedimos o Espírito Santo e juntos fazemos essa meditação, veja o quanto o Senhor tinha para te falar hoje. O quanto Jesus tem para te falar hoje por meio desta palavra, é por isso que nós não podemos perder nenhum dia sem a meditação diária da palavra de Deus, porque a cada dia o Senhor tem algo para me falar. Cada vez que você se prepara para vir aqui na meditação diária da palavra de Deus, venha exatamente movido por esta certeza, Deus tem algo para falar comigo hoje. Eu preciso tirar esse tempinho, esses 10, 15 minutos, porque eu preciso ouvir o Senhor. Ele tem uma instrução, Ele tem uma orientação, e mais do que uma orientação, uma instrução, Ele realiza, não esqueça isso, quando Ele te comunica algo, Ele está realizando algo em você, e junto com essa palavra, Ele está te dando a graça, exatamente, de colocar-se sob a autoridade dEle. essa autoridade que é serviço, essa autoridade que é amor, essa autoridade que é cuidado, essa autoridade que é zelo, o mundo tem uma certa repulsa a esta palavra autoridade, e por isso anda perdido. Mas nós que conhecemos o Senhor, conhecemos o que significa a verdadeira, autêntica autoridade. É colocar-se sob a proteção do Senhor, é colocar-se sob o cuidado do Senhor. Eu quero viver e morrer sob a autoridade de Jesus. E você? Tome essa decisão hoje, de viver, viver e morrer sob a autoridade do Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família, estamos sob a autoridade de Jesus. Ou seja, observamos a sua palavra, observamos os seus mandamentos, logo estamos sob a sua proteção. Amém? Confiemos-nos a Santíssima Virgem Maria, pelo poder que lhe concedeu, Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, a sua família. E olha, compartilha esta palavra. quantas pessoas hoje precisam colocar-se sobre a autoridade de Jesus. Ou seja, sob a sua palavra, sob a sua força, sob o seu poder, sob o seu amor, sob a sua proteção. Compartilhe esta palavra o máximo que você puder. Três, cinco, dez pessoas. É a sua vez de evangelizar. Até o nosso próximo encontro amanhã, na meditação diária da palavra de Deus. Amém.